Três Lagoas encerrou 2023 com mais de 9.200 notificações de dengue. A preocupação para novos casos da doença aumenta agora neste início do ano, que é o período de calor e o período de muita chuva. Acompanhe a reportagem. Três Lagoas é considerada uma cidade endêmica. Apesar das inúmeras campanhas e ações para evitar a proliferação do Aedes aegypti, todos os anos o município registra alto índice da doença. Somente em 2023, Três Lagoas registrou mais de 9.200 casos notificados de dengue. Desses, mais de 4.600 foram confirmados. No ano que terminou, Três Lagoas contabilizou sete óbitos pela doença. Em virtude do número elevado de casos, a Secretaria Municipal de Saúde criou um comitê para discutir e definir ações no combate ao mosquito transmissor da doença. Ao longo de 2023, várias ações foram realizadas no município, como destaca a presidente do comitê e coordenadora de entemologia, Georgia Medeiro. Tivemos várias ações organizadas no município para realizar a prevenção e orientação às arboviroses. Em março, passamos por um surto muito grande no município, com muitos casos, onde foram direcionadas várias ações, tanto em instituições, escolas e até mesmo na cidade. A circulação de novos vírus em Três Lagoas aumenta a preocupação para o surgimento de mais casos da doença, principalmente neste início do ano, período chuvoso e quente, ambiente propício para a proliferação do mosquito transmissor da dengue e outras doenças. Agora nós temos uma preocupação muito grande, porque chegou, foi identificado o vírus tipo 4 e o vírus tipo 3 no estado de São Paulo. E é muito próximo, é fronteira com o Mato Grosso do Sul. Então devemos fortalecer e aumentar as ações de prevenção, bem como, já foi colocado agora, a época de verão, época de chuvas, onde pode ter maior número de casos humanos e devemos evitar os locais com foco gerador de mosquito. Enfim, evitar a água parada, vistoriar os quintais semanalmente. Obrigado.